E olha só, hein, gente. Segundo o Metrópolis, a acompanhante de luxo Bianca Domingues respondeu à coluna após a publicação realizada neste último domingo. Na declaração, primeiramente ela aponta que ser chamada de prostituta não tira sua honra e nem a sua dignidade. Na sequência, ela reforça que não é, abre aspas, culpada pela infidelidade de ninguém, fecha aspas, e deixa recado para a viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, abre aspas, A cabeça dói, mas tem que aceitar igual de pirona, fecha aspas, disparou ela. Na noite do último domingo, a coluna publicou a notícia de que Bianca Domingues foi intimada pela polícia para prestar novo depoimento. O motivo? A promotoria envolvida na investigação identificou uma série de incoerências nas falas da acompanhante de luxo. O primeiro depoimento de Bianca foi feito dois dias após MC Kevin perder a sua vida, e ela relatou que passou seis horas como artista, contando desde o momento em que se conheceram na praia até o momento em que ele caiu da varanda do hotel no Rio de Janeiro. E ela deixou uma resposta ao Metrópolis por meio de seus stories no Instagram. Confira a declaração na íntegra. Abre aspas, Prostituta, modelo, acompanhante de luxo, subcelebridades, ex-fazenda, ex-BBB, blogueiras. São tantos nomes camuflados e a sociedade acha que as modelos não fazem programa? Precisam se informar mais. Tenho clientes sócios no Fashion Week e sei as que fazem e as que não fizeram. Me chamar assim não tira minha honra ou dignidade. Como já falei antes, sei da minha vida e história. Também sei que há muitas meninas que fazem isso para criar os filhos, estudar ou ajudar a família. Todos se prostituem ou se vendem por algo. Alguns por dinheiro, CLT, outros por mídia ou até por um copo de bebida, bolsas, presentes ou até um rolê de lancha. E Bianca continuou. Abre aspas, Tem até as que voltam pra casa a pé ou esperam uma miséria de pensão. São tantos exemplos. Também não sou culpada pela infidelidade de ninguém. Sei que a cabeça dói, mas uma hora tem que aceitar. Igual o de pirona. Ah, lembrando. Sou testemunha do caso e sempre estive disposta a colaborar com qualquer coisa que pedissem, sem precisar de barraco na internet ou ficar expondo as pessoas num momento tão delicado. Confira agora o vídeo. Cheguei em casa. Hoje eu consegui sair. Me distraí um pouco. Eu não ando muito bem esses dias. Depois do que aconteceu, permaneci calada pelo meu direito pra não me expor mais, não me expor a minha família, expor as outras pessoas que, querendo ou não, são envolvidas. Não tá sendo nada fácil. Não sou o tipo de pessoa que sai expondo tudo. Assim, pra pessoas que eu creio que não são relevantes, né? Pra tudo isso. Não sou barraqueira. Não gosto de confusão. Mesmo estando certa, eu não vou me estressar. Não vou ficar batendo boca. Então, assim, quem tá preocupado com o que eu faço com o meu corpo, ou com quem eu saio ou deixo de sair, essas pessoas não influenciam em nada. Eu sei da minha vida, eu sei as pessoas que eu ajudo, eu sei da minha família. As pessoas ficam julgando, acho que pelo fato da mulher cobrar ou sair com quem ela quiser. Ela seja uma pessoa mal, ela seja uma pessoa que tá tramando algo, que esteve tramando algo. Em momento algum, eu fiz isso. Sempre estive disposta a ajudar, a colaborar em tudo. Até o momento, eu me mantive quieta. Acho que por mais não ter forças mesmo pela situação, não é fácil. Eu nunca me imaginei numa situação dessas. Não queria ter que falar, assim, pra todo mundo, mas... O jeito que estão publicando as coisas, o jeito que estão fazendo matéria, fofoca, é muito desumano. Muito desumano, gente. E agora eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam do que a Bianca Domingues disse à doutora Deolane Bezerra? Deixe nos comentários. Muito obrigado por assistir, curtir e comentar esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações. Vou ficando por aqui deixando um forte abraço e até o próximo vídeo.